Calo, né? Somando gols e assistências e títulos e idolatria, Mário Marra. É, e que se fosse um caso isolado, né? Assim, ah, é a temporada do Hulk, mas não é um caso isolado, né? É a carreira do Hulk. Hulk, sempre é um prazer estar com você. Obrigado por estar aqui com a gente batendo papo. É o Mário Marra. E me lembro aqui daquela data incrível, né? No dia 5 de dezembro. Estive com você no dia seguinte, né? No dia 6 de dezembro de 2021. Na sede do Atlético, te entrevistando sobre a conquista do título brasileiro. O tempo passou, né, Hulk? As coisas só se confirmaram. Você sempre jogando muito bem. Sempre acrescentando ao futebol brasileiro. Mas é claro que eu estou olhando para frente agora. O dia 7 de março também é um dia importante, né? Dia da sua estreia no Atlético. Agora eu estou olhando para o resto do ano. É muito cedo, eu sei. Estamos em março ainda e o ano vai até dezembro com muitas competições. Mas qual você enxerga hoje, Hulk, que é a prioridade do Atlético para a temporada? Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão de novo, tem Libertadores. Qual você enxerga como uma prioridade? Prazer estar com você. Prazerzão, Mário. Muito bom estar falando contigo novamente, né? Você que é um cara que transmite essa alegria, essa paz aí. Foi muito bacana o nosso papo. Cara, o ano está apenas começando. A gente tem que aproveitar o máximo. A gente sabe o quão é importante ganhar esse Campeonato Mineiro. Até historicamente falando, né? Acho que a única vez só que o Galo ganhou o Pente Campeonato. Acho que uma vez só. Há 40 anos, se não me engano. Enfim, tem muito tempo isso. E a gente quer fazer história, né? É importante, vai ser muito importante para todo o elenco. Se a gente conseguir ganhar esse Campeonato Mineiro, a gente sabe que não é fácil. Cada ano se torna mais difícil. As equipes se preparam ainda mais para jogar contra a gente. Mas agora, de imediato, o principal objetivo é ganhar o Campeonato Mineiro. Que, com certeza, isso vai nos dar muita mais leveza e mais moral para poder encarar as outras competições. Que a gente sabe que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil o Libertadores. Vai ser muito difícil o Brasileiro, o Copa do Brasil. Mas eu acredito que vamos estar, sim, preparados para lutar até o final. Que, se Deus quiser, ganhar coisas importantes esse ano. Vamos ver alguns números, então, do Hulk, Donato? Vamos. Porque a gente destacava a presença dele. A gente diminuiu as letras. A fonte bem pequenininha para caber. Então, tantos números e números positivos aí do Hulk. Olha só, 180 jogos, 100 gols, 34 assistências. Ou seja, em 180 jogos, ele tem participação, então, em 134 gols, assim, diretamente, né? Entre gols e assistências. Minutos para participar de cada gol, então, 110 minutos. É o segundo maior artilheiro do Galo neste século. Atrás do Diego Tardelli, 112 gols. Mais umas duas semanas ele já bate essa marca aí, hein? Faltam só 12, né? Só 12, dá para bater, é. Para empatar, né? Daqui a pouco ele passa também, né? Até o meio do ano ele passa. Se for analisar a média do Hulk desde que ele chegou no Galo, ele passa aí de 30 gols na temporada. Hulk é o Fernando Campos aqui. Um prazerzaço falar com você. Parabéns pela marca. Falta um 12 só para se passar o Tardelli aí, né? Como o maior artilheiro do Galo no século XXI. Eu queria entrar num assunto, Filipão, né? Porque na última temporada ele também foi muito pressionado e encontrou o time. O Galo faz o melhor segundo turno do Campeonato Brasileiro e o time jogando um bom futebol. Ou seja, vocês deram uma resposta. Você acha que por conta de um foco muito grande, de um time que estava voando na última temporada, existiu até um desgaste físico que afetou um pouco mais esse início de 2024? E ao meu ver, até vocês já deram uma resposta no jogo contra o América, né? Eu já vi o time crescendo um pouco mais coletivamente. Você acha que é natural o time estar fechado com o Filipão? Você já enxerga já o time virando a chave e mostrando uma evolução na temporada? Porque o Galo traz expectativa, né? Por ter jogadores do seu nível, por exemplo, né? É um dos melhores elencos aí do futebol sul-americano. Boa tarde, Fernando. Cara, se a gente for olhar na chegada do Filipão, acho que ficamos 10 jogos sem ganhar. É natural que venha a cobrança, é natural que venha a desconfiança. Mas o Filipão, pelo nome que tem, pelo currículo que carrega, ele soube aguentar a pressão. E depois os resultados começaram a aparecer, as vitórias começaram a aparecer. E a gente terminou o campeonato muito bem, comparando como a gente estava. Não como a gente queria, é claro, porque a gente sempre lutou por título. Mas a gente estava, se eu não me engano, a 5, 6 pontos da zona de rebaixamento e termina em terceiro colocado do brasileiro. Enfim, cara, é uma campanha extraordinária que a gente fez na reta final ali. É natural que crie-se esperança de iniciar a temporada do Campeonato Mineiro, já jogando no mais alto nível. Mas a gente sabe que tem as dificuldades dos campos, logística. É natural que a gente acaba se entrosando ainda mais, mesmo que a gente jogue junto há anos. O dia a dia acaba se entrosando ainda mais. E a expectativa estava enorme na gente para que a gente começasse bem. Infelizmente, começamos com a derrota fora de casa. Depois perdemos mais alguns outros jogos. Perdemos o Clássico em casa. Então, tudo isso pesa muito. É natural que venha a desconfiança, mas acredito que com o passar do tempo, com o passar dos jogos, a confiança volta, retorna ao nosso grupo, ao nosso coletivo. E o coletivo, dando bem, o individual acaba se destacando. Então, acho que aconteceu no último jogo, acho que foi isso, contra o América. Fizemos um grande jogo coletivamente. E o individual acabou aparecendo. O Arana, que fez um ótimo jogo. A gente sabe o nível do Arana. E ele estava precisando jogar o que ele jogou no último jogo. O Paulinho voltando a marcar. Então, tudo isso valoriza o nosso plantel. Acabei de ficar sabendo aqui, de todos os estaduais, acho que nosso time é o segundo menos vazado. Ou seja, a nossa defesa trabalha muito bem. E é isso, acho que estamos no caminho certo. Acho que essa vitória foi importante para a gente. A gente sabe que estamos no caminho certo agora e dá sequência para continuar jogando bem. Eu já vou chamar a Vitória Leite para fazer pergunta para você também, Hulk. Mas você estava falando da parte individual de alguns atletas, do Paulinho, do Arana. Vocês ganharam um reforço importante do Scarpa. Teve até ali uma discussão entre vocês no último jogo. Mas acho que é muito aquela coisa do jogo e da vontade de vencer. Mas o que é que você... Não, do Scarpa, desculpa. Eu falei para ele, vou ser chato com você mesmo. Porque com a qualidade que você tem, você tem que achar eu três, quatro, cinco vezes no jogo. Claro, tem que cobrar do cara que pode entregar, não é isso, Hulk? Exato. Mas o que é que você pensa que o Atlético pode fazer para de fato ele entregar tudo isso que vocês esperam? Cara, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Claro que vamos evoluindo com o passar dos jogos. A minutagem vai te dando confiança. E é isso que vai acontecer. O Scarpa foi muito bem recebido. É um cara que todo mundo sabe da qualidade dele. É um grande jogador. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Assim como outros jogadores que já estão aqui. E estão tendo poucas oportunidades. Mas quando tiver oportunidade, vai estar pronto para poder nos ajudar. Agora sim a Vitória participa aqui do programa. Pois não, Vitória? Boa tarde, Hulk. Vitória aqui falando. Vou te fazer uma pergunta mais pessoal. Principalmente por uma declaração que você deu ali no finalzinho, no final do jogo, que você falou na zona mista. Que quando você volta para o Brasil, muita gente tem como um aposentado, né? Já tem 37 anos, jogador de muita experiência. Que chegou aí a marca de 100 gols pela primeira vez com a camisa de um time. E sempre passou muito tempo no Zenit, no Porto, no Xangai. Sempre marcou muitos gols, mas pela primeira vez este marco de 100 gols com a camisa. Hulk, como que é para você, três anos depois, chegar com aquela desconfiança no Brasil e agora ser aí um dos atacantes mais importantes que a gente tem no futebol brasileiro hoje? Boa tarde, Vitória. É, eu tinha, o que eu falei ali no fim da partida, né? Do último jogo contra o América. É que quando eu retornei para o Brasil, eu retornei já com 34 anos. E 34 anos, as pessoas já começam a olhar assim, meio com aquele olhar de desconfiança, sabe? Ah, será que vai jogar? Será que vai dar certo? A idade? Será que não já está pegando a idade? Enfim. Mas é natural. São pessoas que não te acompanham na tua temporada lá fora. Eu joguei no campeonato russo, campeonato português, campeonato chinês. Às vezes aparecem meus números aqui. Eu vejo muita gente comentando, ah, fazer gol na China é fácil, fazer gol na Rússia é fácil. Teve muitos jogadores que passaram por lá e não fizeram. Então não é fácil. Acho que o jogador tem que se sentir bem. Ele se sentindo bem, independente de onde esteja, tudo começa a fluir naturalmente. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu me senti bem naquela altura ali. Conversei bastante com Deus, com minha esposa. A gente rezava junto, orávamos juntos, pedindo a Deus para que ele abrisse um caminho para a gente ali. Qual que seria o lugar ideal para a gente morar, para que eu trabalhasse tranquilo. E Deus abriu a porta aqui do Atlético Mineiro. Para mim, que foi uma das melhores escolhas, sem dúvida. E graças a Deus, tudo começou a fluir naturalmente e vem fluindo. E eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, né? Estar com essa idade, estar jogando em alto nível, estar competindo com jogadores mais jovens. Então, eu me desafio a cada dia mais. Cada dia eu quero estar melhor do que eu mesmo. Se eu chego em casa hoje, eu quero estar melhor do que ontem. Amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Para que no jogo eu esteja melhor e esteja alcançando grandes números, assim, tanto individual quanto coletivo também. Ah, mas isso é algo que a gente destaca aqui e sempre reconhece e valoriza, que é o profissionalismo do Hulk. Porque a gente sabe que a grande arma que ele tem, né? Ou uma das grandes armas, que é justamente a condição física dele, pode jogar contra pela composição, pela composição física que você tem, se você não se cuidar. E aí a gente vê que você, nas férias ou no trabalho, investe, né? Faz até um investimento pessoal. A gente vê que na casa dele, eu vi o vídeo lá do Tirulipa. Você viu aquele vídeo do Tirulipa? Sim. No carrinho de golfe, andando ali na casa dele. A academia que tem lá, Donan? É, tem que ter estrutura. E a Mariana Spinelli acha que vai na academia. Nunca foi na academia com o Hulk. Hein, Mário Marra? É fria. É melhor não. Melhor acompanhar pelas redes sociais. E já está virando até nome de rua na cidade, lá, Marra? Deixa eu explicar essa situação. O Hulk fez o centésimo gol com a camisa do Atlético. E Belo Horizonte é uma cidade que tem, especialmente na região central, ela foi projetada para crescer dentro da Avenida do Contorno. Então elas têm as ruas paralelas, tribos indígenas e estados brasileiros. Estado brasileiro, a Paraíba. E a Rua Paraíba, na Savas, na região central e tal, a Rua Paraíba amanheceu com o nome Rua Hulk Paraíba. Esse é o novo Mitsubishi Eclipse Cross. Um SUV com o mesmo sistema de tração 4x4 desse clássico da Mitsubishi. Mais aderência em qualquer terreno. Mudou? O Hulk mudou a rua? Com que que história é essa? Tem um decreto? Te avisaram, Hulk? Cara, eu passei por essa rua aí, semana passada, eu tinha ido com minha esposa em uma consulta. E a gente passou, aí ela falou assim, amor, depois temos que vir aqui tirar uma foto. Tem Rua Paraíba. Agora tá a Rua Paraíba, eu vou querer a foto então. Vou chamar minha esposa e a gente vai tirar essa foto aí. Tem que ir lá, tem que ir lá tirar a foto. Tem, e a rua é grande, viu Hulk? Eu acho que você não vai conseguir andar muito lá não, porque muita gente vai tirar foto. Ô Hulk, mas essa questão do torcedor querer te homenagear, eu tenho uma visão sobre isso, que é assim, você chegou no Atlético e você não chegou fazendo um favor ao Atlético. Você chegou querendo conhecer a história do Atlético, você chegou querendo entender quem são os ídolos. Eu achei super legal o que o Reinaldo fez com você no dia que você fez o gol, o centésimo gol, no final de semana. O Reinaldo é o maior ídolo da história do Atlético. E ele faz um post te chamando de ídolo. Isso é grande demais, isso é muito legal. Eu queria que você falasse sobre saborear isso, sabe? Saborear isso aqui no seu país. Não é o seu estado, não é a sua cidade, mas você tá saboreando isso no seu país. Um ídolo de um grande clube, do seu clube, falar que você é o ídolo dele. O torcedor espontaneamente coloca lá um adesivo de Hulk na Rua Paraíba, pra virar Hulk Paraíba. Como tá o seu coração com isso, Hulk? Cara, Mário, uma das coisas que eu peço diariamente a Deus é saber ser grato. Acho que a gratidão tem que andar contigo no dia a dia. A gratidão vem no reconhecimento. Você vê o post do rei, né? Nosso rei, o Reinaldo. Cara, é um cara extraordinário, né? Vem aqui, abraça, dá beijo. É um cara que tem um carisma que é incomparável. E a gente tira como exemplo também, não só dentro de campo, mas assim, o comportamento das pessoas também. A forma de tratar os mais jovens. Então, uma coisa que eu admiro muito no ser humano é a questão da humildade e da gratidão. E do respeito, né? Então, tento carregar isso comigo. Logo quando cheguei no Atlético, conversando com o Acais, que é o meu assessor, né? Ele já me deu uma revista já e começou a explicar do Atlético, dos grandes ídolos que passaram aqui. E na minha entrevista de apresentação, citei alguns nomes, né? No caso do Reinaldo, do Éder, o Dada Maravilha. Cara, são caras que quando vê a gente assim, é muito gratificante a gente receber esse carinho deles assim. E só nos fortalece ainda mais. E tô muito feliz. Agradeço ao rei aí pelo carinho. A toda a massa atleticana que me abraça. E que torcem por mim, que oram por mim, rezam por mim, pela minha família. Então, agradeço a todos vocês aí. Espero dar muitas alegrias a todos vocês. A gente tem uma atualização naquela tela dos gols e das assistências. Então, só uma correção. Como assim uma atualização? Saiu mais gol enquanto ele tá começando? A gente previa já uma assistência no próximo jogo. Então, ali tinha 34. Na verdade, são 33 assistências. E a gente já contabilizou do próximo jogo porque ela vai vir. Certo? Amém. Olha lá. E possivelmente outros gols também. Então, só confirmando que são 33 assistências e não 34. O Hulk, a gente tava falando do seu profissionalismo, da sua condição física. E a gente fala muito da sequência de jogos aqui no Brasil. O seu sentimento, assim, de sequência de jogos, qual é? Imaginando, assim, esse cenário de jogo duas vezes por semana, meio de semana e final de semana, com as viagens, com as competições diferentes. Quantos jogos, assim, em sequência, você tem 100% da sua força? Cara, é muito relativo, né? Até porque tem jogo que tu vai se doar ainda mais. Tem jogo que vai ser mais tranquilo. Tem jogo que tu pode dosar. Enfim, isso é muito relativo. Depende da sequência também de viagens, né? E, às vezes, as viagens são mais curtas. Então, dá pra descansar mais. Mas acho que o mais importante é o teu pós-jogo. Fazer uma boa recuperação pós-jogo, que, sem dúvida, é fundamental pra que você consiga recuperar o quanto antes. Se você conseguir recuperar a questão muscular, né? Que a gente costuma dizer, a parte física, ela acaba estando bem. Porque tu trabalha teu físico na pré-temporada pra tentar segurar o ano inteiro ali. Então, o mais importante é a questão muscular. Tá estando bem. Eu procuro treinar bastante pra questão de prevenção de lesão, que é mais importante. E eu acho que é isso. Mas acho que a questão da sequência é isso. Aqui no clube tem uma estrutura espetacular, né? Cama hiperbárica, grandes profissionais. Que isso te ajuda a recuperar mais rápido pra o próximo jogo. É, o descanso e a alimentação. O Hulk, a gente fala muito sobre essa questão do seu profissionalismo, né? Você com 37 anos voando na parte física, além da qualidade que você tem na parte técnica. E você recentemente renovou o seu contrato, né? Até 2026. Você é um jogador hoje de 37 anos. Dentro do seu planejamento de carreira. Você já falou em algumas oportunidades que você tem um desejo de se aposentar com a camisa do Galo. Você hoje é um grande ídolo já da história do Galo. Mas você tem algum tipo de meta no final de 2026, quando terminar o seu contrato, você encerra? Ou vai ser uma decisão mais pro futuro pra você ver se você tá feliz? Se você ainda tá bem fisicamente pra desempenhar o seu futebol em alto nível? E também emendando. Você tem o objetivo, algum objetivo esportivo pra coroar ainda mais esse casamento que já deu certo? O título da Libertadores, por exemplo, é um objetivo até 2026 pra você conquistar? Cara, começando já respondendo do final, né? Sem dúvida, o título lá da Libertadores é um sonho, né? A gente vem, desde que cheguei aqui no Galo, Deus nos abençoou em 2021, né? A gente ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil. Ficou faltando na Libertadores, né? É um sonho, é um desejo. Espero, Deus, que eu consiga realizar esse sonho de ser campeão da Libertadores com o Galo aqui. Quanto pós-carreira, cara, eu converso muito com minha esposa, né? Ela fala, amor, é... Tu vive o futebol, não tem como tu ficar 100% fora do futebol. Mesmo que pare, tem que dar um tempo, claro, tem que dar um tempo. Mas eu vejo tu treinando, isso e aquilo. Inclusive, já fiz alguns cursos, né? Pra treinador. Enfim, mas... Eu não sei de imediato o que eu vou fazer, né? Se vou seguir, talvez, como treinador, como dirigente, ou até mesmo como proprietário de algum clube. Não sei. É algo que eu venho conversando bastante com Deus. E Ele vai abrindo minha mente e desenhando os caminhos pra que eu tome a melhor decisão. Ô, Vitória, pode ter, então, em breve, também, uma nova... Um novo encontro entre Cruzeiro e Atlético na decisão aí do Campeonato Mineiro. Além de toda a rivalidade, tem essa questão também do novo estádio, né? Eu não sei quanto isso é motivo de provocação entre os torcedores aí, Vitória. É isso mesmo, Bruno. Pode acontecer aí uma final entre Galo e Cruzeiro. E aí tem a situação de que o Cruzeiro venceu os dois jogos, né? Na área NMRV. Inclusive, o Felipão falou sobre isso ontem. Foi a primeira vitória sob o comando dele. Primeira vitória em clássico, porque tinha empatado três vezes com a América. Perdido duas vezes do Cruzeiro. E aí eu aproveito até pra perguntar pro Hulk. Vou tentar emendar aquelas duas em uma só, Hulk. Vamos ver se você consegue, mas vamos lá. Como é que é essa possível expectativa de ter um possível clássico, né? Numa final. Claro que ainda falta passar da semifinal. Mas também a chegada desses meninos no Atlético agora. Alisson, Cadu, o próprio Rubens. Eles que têm uma relação de muita reverência com você. De ídolo com você. Como é que tem sido essa relação entre vocês? Primeiramente, a gente tem que garantir a nossa vaga na final. Pra depois pensar no possível adversário. A gente não sabe quem que vai pegar. A gente nem sabe se tá na final ainda, né? Temos o jogo de volta contra o América. A gente sabe que vai ser muito difícil. Mas o nosso objetivo é chegar na final. E que se Deus quiser, ser campeão. Independente do adversário. Claro que temos que respeitar todos os adversários. Mas o nosso objetivo é ser campeão. Que é um título histórico pra gente aqui também. Quanto aos mais jovens. Merecedores. Estão merecendo essas oportunidades. Porque estão trabalhando muito. São jogadores com muito potencial. O Alisson, o Rubens, o Cadu. Até o próprio Isaac que vem treinando. O Rômulo também. O Paulo. São outros que vêm treinando. E vão ter a oportunidade deles também. Tenho certeza que eles estão no caminho certo. São bons meninos. Escutam bem. Trabalham bastante. E eu espero que eles ganhem essa confiança no nosso dia a dia aqui. No nosso treino. Pra que quando precisar no jogo. Eles possam entrar. Dar o seu melhor. E crescer aqui como jogador. Que eu tenho certeza que eles vão dar muita alegria pra toda a torcida do Galo. Eu vou agradecer a participação do Hulk. Ele falou sobre o futuro. Quem sabe no futuro ele pode ser comentarista. Trabalhar aqui com a gente. Como eu falei, já é funcionário Disney. Você sabe que eu fui lá em Orlando? O único jogador do mundo. E o Hulk já foi lá. O único jogador do mundo que tem a montanha-russa própria é... A montanha-russa própria é o Hulk. Exatamente. Tem a montanha-russa do Sete Anões. Tem a montanha-russa do Harry Potter. A baita montanha-russa, por serão. A do Hulk é a mais... Só não tive coragem de ir. Não teve? Você tá brincando? Não fui. Só tirei a foto. Mas e nenhuma, Hulk? Cara, eu... Eu sou meio medroso, assim, sabe? Com esses brinquedos, assim. Uma vez eu fui com minha esposa lá na China. E teve que parar o brinquedo lá. Que ela viu eu suando frio aqui, gelando. E ela falou, amor, não sabia que você tinha medo, não. Falei, eu te falei que eu tenho medo. Tá vendo? Descobrimos o ponto fraco do super-herói. Não, se você for zagueiro, vai marcar o Hulk, você tem que fazer movimentos de montanha-russa. Faz aquele barulho da catraca fechando. Pronto. Já assusta o Hulk. Obrigado, viu, parceiro? Um abraço aí. Boa sequência aí de temporada pra você, que agora vai começar pra valer. Valeu, obrigado. Boa tarde pra vocês aí. E me convida mais vezes, tá? O papo foi bacana. Boa. Tá sempre convidado a participar aqui do programa conosco. Boa tarde.